Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no YouTube mesmo, no meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá, eu vou tá fazendo um especial Onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Por favor, escolha um herói Rapaziada, ah, esqueci de falar, mano Sexta-feira, rapaziada, dia 18 Vai ter uma live Uma live do desafio 5 vs 5 Onde, se a gente bater a metinha, vai ter sorteio aqui na live de 10k de diamante, cara Então... E vai ser 8 horas a live de sexta, tá, rapaziada? De 18, então, mano Colem, fechou Que vai ser uma live boa Não sei se vai durar muito, tá ligado? Porque 8 horas geralmente não é o horário que eu faço live Geralmente faço live à tarde, vocês estão ligados? Porque 8 horas é pra mim estar dormindo Mas, vai iniciar 8 horas e vai até no mínimo 10 horas, tá ligado? Então, só colar e se a gente bater as metinhas aí do... Da Muntum aí, eles vão liberar 10k pra sortear pra vocês, mano E é isso E é isso E é isso E é isso E aí E aí E aí E aí Bora lá né mano Oxe Nossa olha a vida da ruby Matou Vou lá no Wii Ó o Wii tá lá no midline mano Tá sentindo meu cheiro, tá sentindo meu cheiro, olha como ela corre Sentiu meu cheiro O cara espantou ela Olha aí ó Mano se caiu Não tem nada a ver com isso velho Caralho meu cometeu do flash Credo velho Eu nem tava com ult em Tava só na forma ali Pra vocês verem como que o Lee bota pressão rapaziada O Lee é diferentasso né mano Acho que ela vai atacar a curinha aqui na sua moita Pra ver se tem alguém Olha aí E aí Esse cara tá do dentro lá mano Confio em você Jao Boa Jao Valeu meu mano Pra esse hatch cara Tamo junto Peguei no limite Cara ele tá muito puto velho Cara ele tá muito puto cara Olha Olha o ursão resetando Coisa boa Ele perdeu a tanto que ele não foi Os CISPs decidiram fazer por conta própria E ainda perdeu o hatch Chuta Esse teu relógio não descarrega Não descarrega pô Coloca pra carregar Quando eu tô em live geralmente tá carregado né mano Coloca pra carregar geralmente de manhã ou a noite Que são os horários que descarrega normalmente Em live assim difícil de descarregar Quando eu tô em live porque Hummm Ó a merda Ó a merda Valeu Ash Você é um amigo amigo Ele teve os dedos rápidos cara Geralmente os Brody demora pra clicar nesse stun dele aí Vou dar a volta aqui De novo cara Meu Deus mano Nossa ele tá tankando pra caralho velho Óbvio foi eu que não fechei item mesmo Uuuu Pai tá vivo Ela não tinha fechado a foice vacilei Eu devia ter visto Bora fazer a botinha agora rapaziada Ganga XP também Django Pô tava na sua Eu comecei na sua lane cara Mano eu nem entendi dessa galera velho Eu fico maluco isso mano Eu não gang com a porra da ouro Ficam falando que eu sou um lixo Porque eu não gang com ouro Aí eu não gang com XP Falam que eu sou um lixo Porque eu não gang com XP Porra vai entender velho Sou só um só rapaziada WTF mano Fichar a botinha Vou fazer essa torre aqui Vou levar essa torre aqui Vou levar não né Pegar a barricada Não tem muita também Deve ter uns 200 aqui Ób Nossa pai É bônus cálculo hein Ai que merda velho Tá bom Ele... Ele usou a... O imune bem na hora velho Ah ele toma menos dano né Quando ele tá na forma imune Mas se eu acerto ele sem ele clicar Ele... Ele toma muito dano mano Papel né O maio só tanga por causa desse imune dele hein mano O maio só tanga por causa desse imune dele hein mano Ah... Ah... O maio só tanga por causa desse imune Incluso não sabe que se eu acertar Ah... Morreu, mano, abre. Que merda, hein? Tô calterando o Marte, sim, rapaziada. Mas o sorteio vai ser a noite, Zezé. A live, né, que o sorteio vai ser a noite. E vai ser full, full copinha, mano. A live toda vai ser copinha na sexta, rapaziada. Mano, nem era pra pegar essa mina, velho. Nossa, ainda bem que ela tá bem pra pé, eu acho que eu mato. Ó, matei, mano, matei no último, velho. Pô, boa gota. Nice, pop é a kill ainda. Esse Ashe tá curando bem, mano, real. Ela vai ter morrido ali várias vezes ali. É bom ter um suporte que ajuda, né, mano. Geralmente pega uns Ashe e não cura nada. Não é que não cura nada, o cara não me cura, tá ligado? O cara sempre tá num lugar aleatório. Eu vou ter um suporte. A ESTEVES Um parceiro Flamando os Turtos Meu Deus Ainda correu horrores Olha isso A ESTEVES A ESTEVES O VEGAS A ESTEVES É o famoso bate-corre, né? Mano, é hora de você pegar isso aqui não, mano. Não. Se tivesse, sei lá, 12 minutos de jogo já. O cara vai fazer um Manic aí, pô. Meu Deus. No. Chama! Nossa, ele fez um Bárbaro. Meu Deus, o cara fez um Bárbaro, velho. E aí, Platão? Tranquilo, mano. Nossa, meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus, cara. Solei ainda. Caralho, no limite, mano. Mano, mais um hit morria, velho. Caralho, foi no limite do limite, velho. Pô, descer do seu lado, se bater na Rubi. Mano, uma hora tu vai pra ult, mano Vai tomar o famoso Chama Acho que ela caiu, cara Porque ela foi parada Ok Bora fazer um novo item aqui Minha dota Eu ganhei o que naquele sorteio? Cheguei mesmo na hora do sorteio e ganhei Você ganhou o mesmo estrela, mano Mas tem que esperar aí sete dias pra gente vier, meu mano Nossa, só a botinha aí, ó É, meu mano, tenta de tudo aí Deixa o bot jogá-lo aí O cara é inútil Ah, só cancelaram ele, nossa E acertou Ih, tá tankando nada, hein, meu mano Ok, rapaziada Só dá GG agora, mano Fiz tudo, cara Nice, rapaziada Mano, amassei, tá? A nova build do Ninho tá muito boa, cara Sem meme, mano Eu tô gostando demais dessa build, velho Fica a melhor build que eu já fiz no Ninho, mano Essa botinha de speed Era tudo que faltava pro Ninho, mano Na minha visão era essa botinha de speed Bufada, mano Que reduz o slow Porque eu sofria muito Quando você não conseguia matar o cara No domínio com o combo Aí o cara Principalmente o maguinho Ficava te dando slow Você não alcançava o cara Pra dar as porradinhas pra matar, velho Agora não tem mais esse problema Até pra chegar no cara Pra você lutar, tá ligado? Muito boa, mano Tchau, tchau